Nós temos um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, né? A maior parte da população hoje almoça e não sabe se vai jantar, insegurança alimentar, come amido quando deveria estar comendo proteína. E nós vimos uma cena absolutamente complicada nesse fim de semana aqui, que foi os jogadores da seleção brasileira ostentando num restaurante. Vamos ver aqui a cena. Depois a gente deixava ela pra vocês, comendo um bife com um folhado de ouro. Não sei pra quê. Diz o Hugo Ganoblar que quem come bife com ouro tá cagando pra pobreza. Vamos ver. Olha que beleza, ó. Olha, isso é uma cena de ostentação. Ostentação tão ridícula, tão perniciosa, sabe? Chega a ser um sarro, assim, um falso com que esses jogadores vivem, em contraposição à pobreza do locus deles mesmo, porque o jogador de futebol brasileiro, salvo uma exceção rara ou outra, vem de onde? Vem da base da pirâmide social, né? Então, assim, me estranha ver essa gente sem nenhuma consciência de classe e sem nenhum tipo de consternação, né? Com a situação que o país deles vive, fazendo esse tipo de espetáculo de ostentação de coluna. Ostentação também, exato. O que você achou dessa cena? Aqui eu lembro... Fala, Rafa, pode falar. Eu lembro aquele ditado famoso, né? Passarinho que come ouro sabe o que tem, né? Você tem que ser responsável por suas escolhas. A moela. A gente repercute, sabe, a moela que tem... Não vou falar o palavrão porque vai desmonetizar a live. Mas, enfim, a expressão está ali e eles têm que entender a consequência, né? Boa parte da população passando na situação de pobreza, 33 na fome. Claro que a repercussão não vai ser boa. Ao mesmo tempo, um dos que criticou o fato ali foi o padre Júlio Lancelotti, que escreveu que tal cena era uma vergonha. Tem reações já de defesa dessa conduta? Se nada a trazer uma análise sem entrar no mérito da foto, também tem a questão de que todas as delegações costumam fazer passeios e viagens no país sede, né? Eu lembro na África do Sul, as pessoas indo a safáris, vendo os animais da África, etc. Aqui no Brasil, as festas não tem como não, né? O pessoal estava aqui muito presente também. E eu fico me perguntando que evento que tem no Catar, né? Parece que não importa muito onde eles estejam presentes de passeio, vai ter ostentação, vai ter luxo. Talvez o problema seja a Copa feita no Catar. Mas que a assessoria de comunicação ali da CBF poderia ter sido um pouco mais delicada, até porque a seleção recebe muitas críticas, né? Pela questão do Neymar, por toda essa situação, enfim. Várias análises interessantes aí. Tem gente que está dizendo até que é racismo criticar essa cena dos jogadores. Não estou entrando no mérito em si, só apontar aqui que se pronunciou um dos capitões da seleção hoje pela manhã sobre essa cena, o Thiago Silva, que declarou o seguinte, aspas, Sei que os meninos saíram com familiares e jantaram onde quiseram. Ficamos procurando problemas. Se querem atrapalhar, eu sinto muito. Entrando no mérito da questão agora, esse tipo de resposta do Thiago Silva também não ajuda. Porque aquela coisa de entender que as críticas não podem existir, que a seleção só pode ser elogiada. Gente, são representantes de uma nação inteira, figuras públicas, inclusive muito ricas, submetidas também a criticar. A gente aqui, que não é ninguém, a gente toma crítica o tempo inteiro, os caras da seleção não vão tomar? Vão tomar. Nesse sentido, entendo que faltou cuidado da cesseira de comunicação. Não é o primeiro episódio, desse tipo de ostentação esquisita que a gente vê por aí. Tem todas as críticas do estilo de vida desses caras, a questão da sonegação. Tem todo um contexto já problemático que a assessoria poderia ter levado em conta. E essa fala do Thiago Silva me lembra um pouco a nota do Ronaldo em relação às críticas ao Neymar, que falou que era tudo inveja, que o pessoal deveria ter vergonha na cara. Não é por aí também, né, gente? O cidadão brasileiro tem total direito de criticar, evidentemente. E aí, se está certo, se está errado, eu deixo que o próprio internauta tire as suas conclusões. Estou recomendando de novo, Rafa, que assistam esse filme que eu falei, As Nadadoras. Porque aí a gente vai entender o que é quando um atleta tem a consciência de que ele está ali não para representar a si mesmo, mas para representar um povo inteiro. A seleção brasileira é um símbolo nacional, assim como a bandeira da República. Então, a seleção tem que ter um outro tipo de comportamento. Muita gente censura quando a gente fala sobre isso. Fica, mas estão patrulhando a seleção, cada um come o que quer, os caras ganham a fortuna e são rindo. Tá bom, eu vou questionar sim. Eu vou criticar, porque eu acho essa cena uma cena escrota num país desigual, igual ao Brasil, sabe? Acho que eles não tinham direito. Cadê a seleção da França fazendo uma pataquada dessa? Onde é que está a seleção da Inglaterra, sei lá, sabe? Fazendo uma bobagem desse tamanho. E lá eles são muito mais ricos do que nós. Talvez comer um filé mignon com pitadas de ouro não seja uma coisa assim tão indigente na Inglaterra quanto é aqui no Brasil, por causa da nossa condição social. Agora, a ostentação é péssima. É péssima. Porque o sujeito que está vendo essa cena é o que vai torcer por eles com o prato vazio, hoje à tarde, sabe? É o cara que não almoçou. Está vendo essa ostentação aí?